Salve rapaziada, Aeroblogs começando mais um vídeo Nesse vídeo só rapaziada, vocês vão ver a novidade que está vindo para o canal aí Então assista o vídeo até o final porque essa promete, é o que veio comigo hoje Depois dela muito chorar, brigar comigo porque eu vendi a XRE Mas a novidade que está para vir aí é top Então já peço a vocês aí que deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal Ative o sininho para poder postar mais vídeos novos Você está recebendo a notificação aí E comentem à vontade aí rapaziada, o que será que a gente vai trazer para o canal agora Depois de ter montado a XRE, deixado daquele jeito Não vou mentir não rapaziada, depois que a mulher levou a XRE Eu fiquei sentindo um pouquinho, mas depois parei para pensar Rapaziada, se eu vendi ela para realizar outro sonho Aí tem que ficar ligado né Parar de ficar triste E é isso aí, felicidade pura Então é isso aí, vocês vão ver aí Vê o que? Tô tão alegre rapaziada, que eu tô chegando, tô nervoso A mão aqui tá gelada Grava Porque eu nunca passei por uma situação dessa né véi Tá aí ó, tô no busão como vocês estão vendo E é isso aí Que paisagem top Cê tá doido E é isso aí véi, se der tudo certo mesmo, vocês vão verem a novidade aí Então assistam o vídeo até o final, como eu falei para vocês E marcha Aí rapaziada, paramos aqui ó Nesse povoadozinho Para um dos passageiros aí do ônibus almoçar, comer, merendar Eu vim aqui pegar um beiju Já já mostro para vocês quando estiver pronto Mas tá aí ó, o busão Véi, se um dia eu chegar no patamar de Bruno Garcia Vou meter uns três desse aí Prontinho rapaziada aí ó Já vim pegar Vou fazer esse vídeo estilo vlog E ó que gozinho rapaziada Coisa mais linda véi Inteiro hein Bora lá Aí rapaziada ó O beiju Esse daqui é beiju de carne Tá ligado? Carne com queijo E eu provei aqui Tá bom Filé E aqui a gente já tá na estrada já ó Dentro do busão Dentro da Mercedes O rolê hoje é de Mercedes E aí rapaziada Já gravou né E vende um bocado de coisa ó Laranja que tem né Nem para dar venda e prestar Quando era pequeno que eu passava aqui Era sempre para levar uma carreta daquela ali Só para levar agora Só para levar agora Só para lá que é boa hein Ó vou tirar os pontinhos Olha lá Eita Ó rapaziada A gente chegou Ó que ônibus massa esse rosa Top hein Aí agora bora até ali para ver o carro Vou de a pé mesmo É pertinho É ali embaixo já Sorte da porra De ser perto da rodoviária Chegar lá a gente vai mostrar para vocês aí Ó rapaziada A nave viseira aí ó Daqui a pouco vou mostrar para vocês aí ó De fora Que o carro véi A gente tá testando o carro É rapaziada O carrinho tá filé véi Tá filé Só tem uma coisa aqui ó Não sei se é normal Mas o meu pai também faz isso Que é Quando você solta o acelerador aqui ó Ele dá um Meio que uma vibrada assim Parecendo que o motor tá solto Pode ser também Como é que fala Os calços né Os coxins do motor Que pode Pode tá com folga Mas o carro véi Eu vim ali E o carro pelo que eu tô vendo aqui Tá bonito véi Aí rapaziada Eu tô aqui Com frio meu irmão Tô aqui tremendo de frio O ar desse carro Tá gelando demais véi Vem assim ó véi Nunca Porque assim Eu vou explicar ainda Quando a gente fizer os 100 mil Eu vou explicar a história do Palio Mas véi Essa conquista aqui Que eu tô Trazendo agora É surreal véi Assim É fora do normal Tô aqui numa alegria Que vocês nem imaginam véi Pegar um Primeiro carro assim Tipo Sendo eu mesmo Tá ligado Vem aí O carro tá frio né Eu tô gostando dele Assim tipo Tem que acostumar né Porque é diferente De um carro pra outro Ainda mais que esse é antigo 1.6 É 1.6 também Agora tem que ver Como é que volta pra casa Quando chegar em casa A gente vai mostrar a vocês Como é Todos os detalhes É dos detalhes É isso aí Quando chegar lá na garagem A gente vai mostrar que carro é Alguns pessoas já sabem Qual carro Que carro é né É Pelo painel aí Já dá pra ver Carrão Ai tô gostando Chega lá A gente vai mostrar pra vocês Que carro é E a cor dele Lindo demais Rapaziada Pelo menos no asfalto Eu tô achando o carro Bastante confortável Vem Vamos ver no calçamento É porque aqui nessa cidade Que a gente tá É tudo asfaltado Eu queria ver Assim Um lugar de calçamento Aqui Mas não tô achando Aí o que acontece É Eu tô vendo aqui né Vou dar uma rasgadinha Que vocês viram Ajeitar isso aqui Se a gente fechar o negócio mesmo Vou ajeitar isso aqui Entendi O ar é aqui É Está gemando Essa aí Bicicleteira Aí ó rapaziada Ó Como é que tá o gol Como vocês viram né Pelo painel Já viram que era um gol né E velho O carro É top Tá bonito ele Que assim rapaziada Eu queria um carro perfeito Mas só que se eu pegasse Um carro perfeito Não ia dar Pra eu fazer conteúdo Tipo aqui mesmo Eu vou ter que Dar uma pintura Uma pinturinha depois Nesse para-choque A lanterna Eu já queria essa Assim Fumei Já veio né É Dar uma revitalizada Nesse plástico aqui Que já tá meio queimado E é isso aí O carro tá com isso Filme Tá vendo aí Depois a gente Tira ele Tá aí ó O golzinho Faltando a paradinha daqui Depois a gente bota também né Vamos ver aí Se a gente vai fechar o negócio Mas tá aí o carro Ó Golzinho Tá bonito Caixa de roda Tá Bem filé Porque a maioria dos carros Que eu tava vendo As caixas de roda Tavam muito feias Entendeu E esse tá bem Filézinho Ó A interna O carro tá bem Filé mesmo Tá bem bonito É Eu vou conversar ali Com o dono dele né Pra ver Se a gente leva Hehe E ó rapaziada Outra coisa ali ó Não sei se vocês viram Quando fecha a porta Reparam Pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí Quando fecha a porta O vidro lá Do lado de lá Sobe Reparam Deixa eu ver Do lado de cá Eu sei que aí Ele desce Quando você abre a porta Ele desce Quando você fecha Ó Ele sobe Gostei Gostei Filé Aí ó Tá massa o carro Bonitão Mil milhão de anos depois Ó rapaziada A patroa já tá ali ó Hehe Já esperando Cansada Também tô cansado E tô saindo daqui Tarde ó Cidadezinha E a primeira abastecida aí ó Da nossa nova aquisição Pro canal Aí tá abastecendo já Vocês vão ver Mais vídeo deles aí No próximo vídeo Vocês vão ver Os detalhes desse carro Rapaziada Que a gente vai mostrar tudo Eu não sei de nada ainda Do carro Eu cheguei aqui um pouco tarde E aí eu vou mostrar pra vocês Então É isso aí Fiquem ligados Que vocês vão ver Se vocês gostam de Gol Quadrado Vocês vão ver E esse aí No nosso canal É nóis Vocês vão ver aí Um pouquinho do trecho A gente andando E vocês vão ver tudo Vocês vão ver tudo Tô aqui Sem saber o que falar De alegria Tô mal Rapaziada Acabei de parar aqui no posto Já veio umas três pessoas Olhar o carro Veio O coroa aqui Da Saveiro Se apaixonou no carro Perguntou o valor Daquele carro também O daquele carro ali também A do Siena Já temos mais um inscrito Pro canal Isso Já disse que ia se inscrever Mostrou o chevette dele E é isso aí Veio O carro é a pé Manda ele olhar no YouTube É O senhor gosta de assistir Vídeo no YouTube Pronto Eu tenho um Coloca lá Harry Vlogs H-A-R-E-Y Vlogs Se não achar no YouTube Vai no Instagram Eu tenho outros carros também Lá Modificado Eu também Eu gosto Eu também Valeu Valeu Obrigadão Aí rapaziada Tá vendo Onde eu tô parando A galera Não se dá A galera Não se dá Aqui com o carro Todo mundo olha Todo mundo pergunta Da onde foi Que o carro é top Perguntou o motor O coroa mesmo Perguntou o motor Hã? Já você leva o cinto Ah é Botou o cinto O coroa perguntou Do motor Peraí 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 Vai falando Vai falando Aí rapaziada O coroa perguntou Sobre o motor Se era CHT ou AP Eu falei a ele Que era AP Ele doidou Disse porra É uma máquina mesmo É uma máquina E daqui um tempinho A gente vai tirar Uma ali também Com fé em Deus A gente tá lutando Se Deus quiser A gente vai tirar Uma ali E não for ali Mas vai ser Vamos pegar agora BR-101 E ir pra casa Se Deus quiser Daqui a pouco A gente tá em casa Olha o pedágio Pedágio não Radar 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 Bora comprar um saco de laranja desse Boa Agora não Chega em casa Chega e viemos falar Estamos indo pra casa Feliz Feliz De carro velho Novo Velho Fazer que nem Hugo Milgrau Tô comprando um carro Velho Novo É Tamo indo embora E a gente tá indo embora Na Na companhia de Senhor Jesus Cristo Na companhia de Deus E é isso aí Já tá todo mundo com cinto A gente vai devagarzinho Rapazé Porque eu não conheço o carro Né Então Pra É precauzão né A gente vai andar devagarzinho Também aqui é cheio de radar Olha lá Radar 25 lá Rapazinha É uma coisa O carro é top Agora o tipo Ele tá com Não Vai Fala O carro rapaziada É top velho Top mesmo Ele tá com suspensão de rosca Velho E o bicho Aqui no assalto Tá confortável E chegar em casa A primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser o vídeo Botando ele no chão É Nós vai torar Sabe que o carro Do canal de volta Tem que andar no chão Primeiro eu vou torar ele Nas 15 Que ele tá no aro 15 E depois nós vai torar ele Nas 13 Vou ver se eu consigo pegar Um aro 13 Original de Gol Quadrado Pra botar nesse carro Por conta Giro aqui Parou de funcionar Poxa velho Parou Não quer dizer Ele não parou de funcionar Ele tá Ele só tá um pouco Lento Tipo o carro O carro tá com 2 mil giro Ele tá com metade Tá com 500 giro Na verdade Aí Tem que ajeitar isso aí também Ele disse que tava bom Ele parou assim Nada Vou ver o que é Quem souber aí Quiser dar uma sugestão Ele tá saindo aqui na cidade Se já passar na cidade Já vai de noite De noite não Eu quero com quem tá em casa É Com fé em Deus Com fé em Deus E é isso aí rapaziada Tô aqui Felizão Se prepara que vai ter Milhões de vídeos agora Ligou o quadrado E palio junto Junto Vai ter milhões de vídeos Acabou de acontecer aí No posto No posto Da PRF No posto da PRF Aconteceu um incidente De carreta Não tem blitz Vamos embora Deve ser que não chegou Ah pessoal Que linda aqui Cidade é linda demais Então vamos embora Ó rapaziada O Coroa ali É mó humilde Porque eu não Tive reação de gravar Gostou do carro E da laranja gente Foi Gostou do carro A gente parou pra perguntar O preço da laranja Ele deu umas laranjas pra gente E elogiou bastante o carro Véi Isso aqui não tem preço Não tem preço Eu Eu acho que Tipo assim Eu tava com dor Porque eu vendi Peraí Errei a marcha Eu tava com dor Porque eu vendi a XRE Mas Véi Vou te falar O cara só Me ouvia Essas paradas aí Já ganhei meu dia Já Poxa É surreal É top demais Outro Não sabe a alegria Que eu tô aqui Eu só não consigo chorar Porque eu não sou muito emotivo Com esse negócio não Mas Só choro quando eu brigo É Só choro quando ela briga Mas é isso aí Ela chorou pra porra Ontem Porque vendia a XRE E agora tá chorando de alegria Não tô nem tendo ânimo Pra limpar a câmera Assim não tô nem tendo Como é que fala? É Não tô tendo Sei lá É Força pra limpar a câmera De tão alegre que eu tô E opa aí O vidrinho aberto Eu sempre sonhei Um carro antigo Só bater esse vidrinho aqui Sonhei ter um chevette Sonhei ter gol quadrado E agora tô com ele aqui É assim A gente corre atrás Busca E a gente correndo atrás Deus vê que a gente tá correndo atrás E dá pra gente É top demais Eu tô aqui Sem palavras Rapaziada Acabei de chegar em casa Aqui ó Ali minha casa E acabei de chegar aqui Rapaziada Golzinho aí andou Viu rapaziada Bicho anda Chamou atenção Véi Paguei caríssimo Nesse carro Mas tem uma coisa Véi Tem uma coisa Minha felicidade Véi Não tem valor não Não tem Dinheiro que pague Véi Tu é doido Eu paguei caro nesse carro Mas foi pra me ver feliz Véi Ó o alinhamento desse carro Top É lindo demais Então rapaziada É o seguinte Vou agora pegar a reação Do assistentezinho De minha mãe Da família inteira Ao ver a nova máquina Aí do canal Então Vocês vão ver Tudo certinho E Assim que eu chegar em casa Vocês vão ver Mas isso aí Vai ser no próximo vídeo Então Desde já Agradeço aí Por vocês estarem assistindo Esse vídeo até o final Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Aperta o dedo Não gostei Deixe nos comentários Aqui o que vocês acharam Do nosso novo goleta Tem um xenãozinho ali Também Que eu nem sabia que tinha E é isso aí Rapaziada Bora deixar muito like aí Deixe nos comentários Bastante Que eu vou estar respondendo Todo mundo Vou estar respondendo geral E é nóis Rapaziada Até o próximo vídeo Agora vamos para casa Pegar a A reação Do assistente Então Tamo junto aí Rapaziada Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau